Um dos cursos que compõem o Centro de Tecnologia é o de Engenharia Acústica. Ele é um curso bem recente e a Jéssica vai explicar um pouquinho sobre ele. Oi, como todos os cursos de Engenharia, no começo as disciplinas são as básicas, tem cálculo, física, áudio, toda essa parte básica, e mais para o fim a gente foca nas disciplinas específicas, que juntam Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. Só que tudo voltado para a área de acústica. Então tem a parte de acústica de salas, acústica arquitetônica, controle de ruídos e vibrações, áudio, eletroacústica, basicamente. E como está sendo a procura do estande de vocês? Por enquanto não vem muita gente para cá, acho que é porque o curso é pouco conhecido, pouco divulgado. Então eles vão mais para a elétrica, para a civil, para a mecânica, os cursos que são mais conhecidos. Aqui por enquanto não tem muita gente vindo. Tá Bruno, e o que vocês trouxeram então para atrair a atenção do público para o estande de vocês? A gente trouxe uma instrumentação básica aqui que a gente usa para fazer medições e para avaliação mesmo, específico em acústica. Isso aqui é uma fonte, uma direcional, que ela emite um sinal igual em todas as direções. No caso eu vou fazer a demonstração aqui. Ah, biscoito mexe aqui. Dá um stop. Ele recebe o sinal, ele emite o sinal, o microfone recebe o sinal e leva pelo pulse, que é um software específico para estudo em acústica. E leva a computadora, que a gente pode ver a análise em dois gráficos, em função do tempo e em função da frequência, que é utilizado para fazer tempo de caimento de eco em salas, coisas assim. A gente está aqui com o Matias, que é acadêmico da engenharia elétrica. Matias, explica um pouquinho para a gente o que o curso trouxe aqui para a segunda Profitex. Sim. O curso de engenharia elétrica é um curso que se decorre em um período de cinco anos, né? Aí nesse período tem, como todas as engenharias, tem um período de disciplinas básicas, né? Aí nesse período você já pode adentrar num curso de atividades paralelas, projetos paralelos. Aí você pode, inclusive, entrar num grupo de pesquisa, né? Que tem diversas áreas, né? Desde a área de sistemas de potência, eletrônica de potência, microeletrônica, telecomunicações. Então a gente trouxe aqui algum demonstrativo aqui da área de engenharia elétrica, né? A gente trouxe aqui um demonstrativo no circuito integrado, né? Que foi desenvolvido num grupo de pesquisa ali da UFSM, do curso de engenharia elétrica. Então ali tem o demonstrativo desde a parte de simulação, que é feita via softwares, né? De simulação. E depois a etapa final, que é a prototipagem do circuito, né? Numa fábrica, uma fabricante internacional na Mélgica, né? Um dos cursos que está sendo muito procurados aqui na segunda Profitex é o de engenharia civil. Ivan, o que vocês trouxeram que está atraindo tanto a atenção do público para o estande de vocês? Eu acho que não é bem o que a gente trouxe, porque a gente não tem muita coisa diferente dos outros. Tanto se olhar o nosso estande, ele é até mais simplório, ele só tem uns projetos. O que eu acho que atrai muita gente é que a própria engenharia civil é um curso mais antigo, é uma engenharia das principais, junto com a elétrica e com a mecânica, que tem muita procura. E uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é em quesito qual a diferença com a arquitetura, quais são as vantagens, quais são as matérias. Então, o pessoal procura bastante para diferenciar essas duas. O curso de engenharia e controle de automação trouxe alguns aparelhos para demonstrar aqui na segunda Profitex. Eu estou aqui com o coordenador do grupo Garro, o professor Robson, e ele vai explicar um pouquinho a respeito do grupo e dos aparelhos que eles trouxeram aqui para a Profitex. Nosso grupo foi fundado em outubro, ele é um grupo de multiprofissionais, né? Que abordam os cursos de engenharia de controle de automação, engenharia elétrica, engenharia de computação e engenharia mecânica. E o curso, eles vieram aqui para a feira para divulgar, obviamente, os cursos de engenharia de controle de automação e de computação. E a ideia deles, nesse momento, é trabalhar com a parte de robótica, né? E a automação relacionada à parte de robótica. O senhor poderia explicar um pouquinho do funcionamento, como funciona? Esse aqui é um robô Exapod, ele é formado, então, aqui por um microcontrolador que faz o controle via computador, a programação que é feita no computador desse robô. Ele tem pernas mecânicas aqui com servos controladores que fazem esse movimento, no caso é que ele está dançando. E o outro que a gente tem lá é um robô taco de golfe. Esse aqui, ele é controlado sem fio, é um sistema sem fio, que o jogador aqui vem e controla a velocidade que ele quer dar na tacada, né? E o robô bate a bola, nesse caso aqui, nós fizemos ele para definir determinadas pontuações, né? O jogador vem aqui e joga e ganha uma premiação. E o que o público está achando de poder participar, de poder se interar com os aparelhos? É, o que a gente está vendo é a boa participação do público, o pessoal está gostando muito, né, dessa brincadeira, né, com a parte de robótica e assim a gente também está divulgando os nossos cursos aqui na universidade. Uma outra parte aqui no Centro de Tecnologia é o stand de Engenharia Sanitária e Ambiental, que está com bastante atrações para o público. A professora Ana Beatriz, que é coordenadora do curso, vai explicar um pouquinho a respeito. O engenheiro sanitarista ambiental, ele planeja, ele coordena, ele projeta e fiscaliza obras na área de saneamento, hidráulica, hidrologia e recursos hídricos em geral, tá? Então ele envolve, a nível de órgão responsável, né, o CREA com FEA, ele envolve toda a atribuição do engenheiro sanitarista e do engenheiro ambiental. Então dessas duas atribuições sai o engenheiro sanitarista e ambiental, tá? A faixa salarial do engenheiro sanitarista e ambiental, com dados de maio, o último, ela varia entre 8 a 12 mil reais. Então é um valor bastante atrativo, né, para o futuro profissional. É um curso de 5 anos de duração com uma carga horária de 3.900 horas, tá? Então aqui para a exposição, né, da Profitex, nós trazemos uma mini estação de tratamento de água que seria um teste de jarros, né? Então aqui nós vamos simular todo o processo que ocorre numa estação de tratamento de água, tá? Então isso é uma das áreas de atuação do engenheiro sanitarista ambiental, que vai fazer o projeto de cada uma das unidades da estação de tratamento, né, bem como a parte dos monitoramentos depois que seguem, tá? Também a gente trouxe um outro material aqui que mostra a conscientização sanitária e ambiental das pessoas com relação ao seu resíduo sólido, com relação ao seu lixo. Então onde colocá-lo corretamente? Isso, apesar de ser uma brincadeira simples, o nosso profissional, né, o futuro profissional, ele também vai trabalhar em projetos disso, porque ele vai precisar projetar um aterro sanitário, né, um aterro sanitário controlando a emissão de gás, a emissão de lixo viado e tudo, né, todos os produtos que são gerados dentro do aterro sanitário, tá? Então também é uma atribuição, certo? E aqui, para destacar mais, nós fizemos uma montagem, né, para exemplificar o que é, como funciona um aterro sanitário, tá? Então aqui a gente veio com o estande aqui, trouxemos todo esse material para poder tirar todas as dúvidas dos futuros candidatos que possam querer fazer o vestibular para a área das engenharias, né? Porque na realidade nós formamos o engenheiro, com onde a base, o conteúdo básico é a matemática, né, os cálculos, a física e a química, tá? E depois tem todo o conteúdo específico do curso. Mariana Fontana, para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. Mariana Fontana, para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex.